Olha, uma mulher foi morta dentro de casa, onde morava com a família na cidade industrial de Curitiba. Aí é o seguinte, a versão do marido levantou suspeitas da polícia. E você vai entender na reportagem. Quer ver? A jovem de 25 anos morava nesta casa, na cidade industrial de Curitiba, há poucos meses com o marido e o filho, uma criança que tem menos de um ano. Bárbara de Souza Bart foi assassinada entre a noite e a madrugada. O autor usou uma faca para ferir a vítima. É uma vítima com vários ferimentos de arma branca, a maioria deles os mais profundos na região das costas. Então, foram golpes aplicados com bastante força pela profundidade dos ferimentos. Essa vítima, a princípio, foi morta em cima da cama. O marido de Bárbara foi quem ligou para a polícia militar e disse que saiu de casa para comprar refrigerante. E ao voltar para a residência, encontrou Bárbara morta em um dos cômodos. A versão apresentada por ele, tanto aos policiais militares quanto aos policiais civis, causou suspeita. A versão dele, de que ele chegou na casa, viu ela ferida, com o pé, verificou que ela já estava morta e teria pego a criança que estaria junto com a mãe, em que pese ele tenha falado para um policial, para o pessoal do SAMU, que a criança estava com ele e não com a mãe. O calçado que ele está usando, o tênis que ele está usando, que ele disse que ele pisou no sangue ali para pegar a criança, a marca de calçado que tem ali, não condiz com o calçado que ele está usando agora. O que induz aí ao pensamento, no raciocínio, de que ele trocou efetivamente. Além das dúvidas deixadas por ele, vizinhos garantiram que Bárbara e o marido brigavam com frequência. Os testemunhas aqui disseram, né, que eles brigavam constantemente. Então, é mais um indício aí que pode efetivamente ter sido um crime aí passional. O marido da jovem foi levado à sede da divisão de homicídios para seguir com os depoimentos. Gente, você chegou a entender mais ou menos a dinâmica dessa situação? Bom, é o seguinte, gera muitas dúvidas, mas o balanço geral é líder em jornalismo verdade. Aliás, quero agradecer sempre o primeiro lugar aí no seu coração. Eu quero conversar agora com o Tiago Silva, que a polícia já prendeu os suspeitos desse crime. Será? Isso é uma pergunta, na verdade. Deixa eu falar com o Tiago. Tiago, a polícia já sabe quem são os responsáveis ou o responsável por esse crime, Tiago? Já sabe sim, já só não é o marido responsável por esse crime. Nós temos imagens exclusivas aqui no Balanço Geral, imagens que ajudaram a polícia a chegar ao assassino e prender o responsável pela morte de mais uma mulher aqui na capital. Aliás, o assassino foi de extrema covardia, crueldade, matou a mulher com pelo menos sete golpes de faca. Doze. Vários golpes? Quantos golpes, delegado? Doze. Doze golpes. O delegado Tiago Nóbrega está aqui, já vai entrar nessa conversa com a gente. Foram doze facadas e, ô Jasson, ele deixou a mãe, a mulher morta, com doze facadas, com o bebê do lado. O bebê do lado, o filho que viu a mãe ser morta e a criança ficou ali com a mãe morta dentro do quarto. Para explicar melhor tudo o que aconteceu ali, o delegado Tiago Nóbrega, que trabalha nesse caso, crime registrado na Vila Pariguim, na cidade industrial de Curitiba. Porque, ô Jasson, momentos antes da Bárbara ser assassinada, né, delegado, houve uma discussão na casa. Uma discussão por causa de um telefone celular. Explica melhor essa escritório, delegado. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Infelizmente, a vítima e seu companheiro estavam na residência, na frente da residência. Acabaram ali discutindo com um amigo deles, em razão de uma dívida de um celular. Nesse momento, chegaram outros dois indivíduos, também conhecidos aí da família. Todos participaram aí dessa discussão. Na sequência, esses amigos foram embora. O marido, na sequência, acabou saindo da residência, também foi a um bar comprar um lanche. O marido que era um suspeito do crime. Suspeito porque, no momento em que a polícia foi acionada, o marido estava no local. Mas a gente conseguiu, confrontando as imagens, as declarações, identificar que, realmente, eles participaram ali dessa discussão. Na sequência, o marido saiu para comprar um lanche. Regressou à sua casa, comeu o lanche junto com a Bárbara, a Bárbara pediu que ele comprasse uma Coca-Cola. Ele saiu novamente da residência e, depois de mais ou menos meia hora, o assassino chega no local. Encontra o portão fechado, com cadeado, não consegue entrar, pula o muro da casa. São essas imagens que a gente está mostrando aqui no Balanço Geral, ele escalando e pulando o muro, delegado. Isso, pula o muro, adentra a residência, desfere 12 facadas na vítima e, na sequência, segue rumo sua residência. Nós identificamos aí essas testemunhas, esses amigos que estavam junto no local no momento da discussão. Todos foram ouvidos, todos viram as imagens que nós coletamos e todos foram unânimes em dizer quem seria o autor do crime, que era um dos que participou daquela discussão. Então, a gente não tem dúvidas com relação à autoria, foi reconhecido pelas testemunhas. Esse rapaz, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica e, no momento do crime, ele estava com a tornozeleira em volta, em alumínio, no intuito aí de dificultar a sua localização. Foi encontrado hoje em sua residência, autuado em flagrante e agora vai responder por esse crime, homicídio triplamente qualificado. Por causa do celular, delegado, tudo indica isso? Eu acredito que a motivação da morte não tenha sido em função do celular. O celular foi mais um estopim, mais uma outra questão que acabou aí culminando nessas desavenças que já existiam entre a vítima e o suspeito. Ele não gostava da vítima, não gostava do companheiro da vítima. Já havia feito ameaças anteriores, inclusive com um simulacro de arma de fogo, porém, naquela data, naquela ocasião, acabou adentrando na residência. Não sei se a intenção dele era de matar tanto a Bárbara quanto o seu companheiro ou apenas de matar a Bárbara, que, infelizmente, se fazia presente aí e não teve como resistir. Ô, Jássio, eu tô aqui com o delegado Thiago Nóbrega, que investigou o caso. Você vê, num primeiro momento, falou-se que pudesse ser, né, que poderia ser o marido. A polícia continuou investigando, prendeu o real assassino, deixou uma criança morta ao lado do corpo da mãe. O delegado que investigou o caso está à sua disposição. Jássão, vou lá. Obrigado, doutor Thiago. Um abraço para o senhor. Boa semana. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui no IBGE. Eu só não entendi direito uma coisa, só para a gente deixar bem claro para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral. Afinal de contas, é o nosso trabalho trazer a notícia com clareza para as pessoas que estão acompanhando a gente. Doutor, eles tiveram essa discussão, se eu entendi direito, aí saíram, depois da discussão, ele foi fazer a compra do lanche, voltou com a Coca-Cola que ela teria pedido, estava em casa. Esse homem entrou no momento em que os dois estavam em casa, ele não viu, não. Ele já tinha saído novamente. Essa parte não ficou muito clara para mim, doutor Thiago. A questão do marido. Quem sai é o marido, né, delegado? Você acompanhou a parte da pergunta aqui, quem sai é o marido para comprar o lanche. Na hora do crime, o marido não estava em casa. Não estava em casa na hora do crime, ele estava na companhia de um outro amigo, num bar ali na região. Ele acaba saindo duas vezes de casa, a primeira vez para comprar um lanche. Retorna e come o lanche com o Bárbara. Na segunda ocasião, ele sai para comprar uma Coca-Cola. Vai até o bar novamente. Nessa segunda ocasião, quando o Bárbara está sozinha na residência, é que esse indivíduo adentra no imóvel e pratica o crime. E, ô Jasson, pelas imagens que nós temos aqui em primeira mão no balanço geral, mostra que o crime durou cerca de três minutos. É o tempo que ele escala o muro, pula a residência, aí existe ali um intervalo de tempo, né, e logo em seguida as imagens mostram ele pulando o muro novamente, delegado. Isso, ele pratica o crime aí em poucos minutos, ele chega ao local, se depara com o portão fechado com cadeado, ele dá uma analisada, vê que consegue pular aquele portão, adentra no imóvel, pratica o crime, do mesmo modo, acaba saindo aí pulando o portão. Inclusive, esse suspeito que foi preso estava com algumas escoriações aí no corpo, possivelmente em razão aí de ter pulado o portão da casa. E aí tem outro detalhe, ô Jasson, a polícia consegue imagens do local do crime, que mostram o assassino adentrando a residência, os policiais conseguem ali a marca do calçado utilizado por ele, os policiais apreendem o boné que ele está usando para escalar o muro, os policiais conseguem a roupa utilizada por ele, ele é conduzido aqui para a delegacia, preso em flagrante pela polícia, e ele fala o que para o senhor, delegado? Ele permaneceu calado, disse que só vai falar em juízo, não quis se pronunciar, não quis dizer nada referente aos fatos aí que eles são imputados. Tá bom, ô Jasson, eu sei que você tem mais uma dúvida com o delegado Thiago Nóbrega, por favor, Jasson Goulart. Pois não, doutor Thiago, se o senhor disse que o celular seria o estopim, o celular teria sido o estopim para esse crime, o senhor já faz ideia, a polícia já faz ideia do que tem por trás, o que tem mais antes, o que teria acontecido antes dessa história, doutor, já que o celular teria sido o estopim do crime? O celular é o estopim, delegado, antes? Isso, antes do celular já existia uma inimizade entre a vítima, seu companheiro e esse suspeito. Segundo até as próprias testemunhas, sempre que esse suspeito passava pela rua, ele já passava encarando o companheiro da Bárbara, encarando Bárbara, no mesmo dia ele já tinha passado portando um simulacro de arma de fogo, proferindo ameaças, possivelmente essa discussão aí envolvendo o celular foi só um estopim, já existiam essas desavenças anteriores que o motivou ali a praticar esse homicídio naquele dia. Não sabemos se a intenção do suspeito era de matar os dois, o companheiro e a Bárbara, ou tão somente de matar a Bárbara, que era a única que se fazia presente naquele momento na residência. Delegado, quantos anos a criança, delegado? Uma criança pequena, não vou saber precisar, uma criança de cerca de dois ou três anos de idade. De dois e três anos? Isso. Chegou em casa, o pai começa chorando ao lado do corpo da mãe? Isso, chorando, tanto que o pai chegou na residência juntamente com o amigo, esse amigo teve que ficar segurando, acalmando a criança, enquanto o pai ligava pro SAMU pra pedir socorro. É isso, Jássio, não sei se você tem mais alguma dúvida com o delegado Tiago Nobre, que investigou o caso, as imagens estão aí, o assassino escala o portão, pula na residência, mata uma mulher com doze facadas, e agora vem aqui, no depoimento diz que só fala em juízo, mas é uma pessoa extremamente perigosa. No dia, Jássio, no dia, se a polícia não investiga o caso, o marido foi condenado por muita gente ali, pelos vizinhos, que relataram que o casal brigava com frequência, que o marido era o principal suspeito do crime, mas vendo as imagens, ouvindo todo mundo, o marido sai de cena e a polícia prende o real assassino. Jássio. Doutora Márcia, tem uma última questão pra fazer aqui, Tiago, pra gente seguir aqui o programa, pois não, doutora? Tiago, nós vimos que o lapso temporal foi muito pequeno, três minutos. Ele teria levado essa arma já com ele, ou se aproveitado de alguma faca de dentro da casa? E se essa arma foi localizada? Doutora Márcia marcou as perguntas dos estúdios, sua companheira é delegada de polícia, o tempo é muito rápido, ele já vai com a arma do crime, delegado, ou ele pega essa arma dentro da residência? Essa questão ele não pôde nos esclarecer, até porque ele fez uso aí do direito de permanecer calado. O pessoal que esteve na residência do suspeito achou as vestimentas semelhantes à utilizada na ocasião do crime, porém não encontrou nenhuma faca com manchas ou sinais aí de sangue que possa ter sido utilizada. Ele pode ter pego uma faca na casa da própria vítima, pode ter levado uma faca e tê-la dispensada no meio do caminho. Então a arma branca, a faca, até o momento não foi encontrada. Tá bom. Respondendo então a doutora Márcia Marcondes, o fato é que esse homem detido vai responder por homicídio triplamente qualificado, entende a polícia assim, e deve ficar um bom tempo atrás das grades. Jásson.